A melhor opção para o seu futuro é o aprendizado, por isso que eu estou aqui no Senac trazendo para você sempre grandes possibilidades para isso. Hoje eu estou aqui com o professor Carlos Augusto e nós vamos falar de gestão e negócio. Muita gente empreendendo agora, muita gente buscando também uma nova oportunidade no mercado de trabalho, né professor? Então esse curso que envolve várias modalidades aí é muito interessante, né? Perfeito, que bom estar recebendo você aqui hoje, Ejane, para a gente falar exatamente dessa área fantástica, a área de administração, a área de gestão e negócios, tá? Administração, nós temos técnico de administração, nós temos o técnico de RH, o técnico de finanças, aí uma amplitude de conhecimentos e práticas para que o profissional realmente vá para o mercado com grandes possibilidades de inserção. É verdade, porque muita gente hoje tem, por exemplo, né? Vai abrir seu negócio agora e aí tem que ter um mínimo de conhecimento e é uma ótima opção, né? Você tocou num ponto fundamental, o profissional formado aqui pelos nossos cursos, uma das nossas marcas formativas realmente é o empreendedorismo. Então você que está me ouvindo aí em casa, que quer também abrir o seu negócio, uma boa pedida, vem se formar em administração, em RH, em finanças e o melhor, por R$ 99,00 por mês. É demais, não é, Ejane? É isso, gente, é isso mesmo, R$ 99,00 por mês. Tem novas turmas para iniciar agora? Tem turmas começando aí nos próximos dias, vem para cá, vem conhecer, entra lá no site do Senac Americana. Aproveita, gente, tem muitas possibilidades para você fazer o seu futuro muito melhor com o Senac.